Eu sou um preto, mal educado, cara Do meu lado, só tem vaquia, cara Eu não sou um preto, que vacila, cara Na tua para, leva vadia, mas cara Eu não respeito a noi Tô com a tua garota na noi Me pergunta quem é o papoi E ela nem é minha mamoi Eu não respeito a noi Tô com a tua garota na noi Me pergunta quem é o papoi E ela nem é minha mamoi Desculpa só Desculpa só Porque o problema sou eu Porque o problema sou eu Ela nem é minha mamoi Eu sou uma garota da noi Que será fodida na noi Cara Eu sou o cara que ela ama Você é o cara que ela engana Na tua cama ela me chama Cara E nessa foda Ninguém não aguenta Cara não tenta Porque ela não presta Eu sou o cara que maltrata ela Ela é a branca que foda comigo Desculpa só Desculpa só Porque o problema sou eu Porque o problema sou eu Porque o problema sou eu Ela sabe que eu não sou um cara sério Ela sabe Que eu não sou um cara sério Ela sabe que eu não sou um cara sério Ela sabe Que eu não sou um cara sério Eu te pergunto se ela tá na tua Porque eu sei mesmo que ela não me atura Ela enloquece quando eu tô na rua Porque ela sabe que o cara é tua Porque eu sei que ela nunca tá segura Porque eu sei que ela nunca tá segura Porque eu lhe deixo sempre insegura Insegura Desculpa só Desculpa só Porque o problema sou eu 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 Porque o problema sou eu